É, a gente, eu tinha um programa chamado A Hora da Hora, que era uma hora antes da hora do Brasil, da voz do Brasil, e... Ó, pô, vamos fazer o seguinte, vamos entrevistar o Tim Maia, vamos entrevistar o Tim Maia, beleza, meu. Começa às seis horas o programa, cinco e quinze, nada de Tim Maia, né? Cinco e meia, nada de Tim Maia, quinze pra seis, nada de Tim Maia, seis horas começa o programa e eu comecei o programa. Pessoal, tenho aqui comigo hoje, essa figura maravilhosa, esse músico, esse maestro, Tim Maia, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, meu irmão, eu agradeço demais, queria agradecer a todos de São Paulo. E, pô, demais, pô, eu tava ansioso por essa entrevista contigo, porque falam muito bem do seu programa, e eu vi aquele programa. E eu continuei fazendo a entrevista, aí, quando acabou a entrevista, ligar o advogado do Tim Maia. Aí, o dono da rádio, o Jacques, falou assim, ó, meu, pra você, você se vira aí. Cara, eu não me lembro o nome dele, é... Sei lá o nome, Ronaldo? Bicho, é o seguinte, eu e o Tim tamo aqui escutando o programa. Pô, você não quer dar umas entrevistas no lugar do Tim, não, meu irmão? Não, humour, seria, amissогда. Sei lá o vídeo, com certeza. E aí 1 A sua tipo de trânsita, A CIDADE NO BRASIL